Ahahaha Uuuuh 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 Na verdade Tudo nunca foi tão Diferente quanto foi Aquela vez Vocês são E me lembro como era Canções de amor e brinqueza amarela Não sei esquecer Uuuuh Uuuuh Faz de tudo um pouco E me deixa louco Tudo que eu pedi pra ser Uuuuh Uuuuh E eu gosto muito Te fazer no escuro O que os outros não vão ver E como nunca imaginei Você de volta aqui no meu colchão Que mundo chão Uuuuh Se eu só lembro como era Canções de amor e brinqueza amarela Você se fez Uuuuh Não vão ver 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 E eu gosto muito De fazer no escuro O que os outros não vão ver Não vão ver Que foi Tchau 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 Se inscreva no canal.